Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a linha de termostatos nova da Rupar, a H386. Essa linha tem sete tamanhos diferentes de termostatos, de 25 watts, 50 watts, 75 watts, 100 watts, 150 watts, 200 watts e 300 watts. Os três modelos menores, 25, 50 e 75, é esse daqui, bem pequenininho, 14 centímetros de altura. A linha intermediária, 100 e 150 watts, é esse aqui. É o mesmo tamanho dos dois, esses vão ter 26 centímetros de altura. E os dois maiores, 200 e 300 watts, vão ter 32 centímetros de altura. Como funcionam os termostatos, pessoal? A gente chama de termostatos aquecedores com termostato, na verdade. A função deles é esquentar a água do aquário e, como tem termostato, a gente consegue controlar até quanto essa água vai ser aquecida. Como o termostato funciona? Ele vem com esse pino direcionador, onde você marca a temperatura que você quer atingir no seu aquário. Então, vamos pensar, 25 graus Celsius. Eu marco 25 aqui, ponho ele dentro do aquário e ligo na tomada. A luz vai acender quando ele estiver aquecendo. Ele vai aquecer até 25 graus, que foi o que você marcou aqui no pino direcionador. E aí ele vai desligar automaticamente, sozinho. Essa é a vantagem e a segurança de usar um aquecedor com termostato, porque ele desliga sozinho. Diferente de produtos que são só aquecedores, onde se você não desligar da tomada, ele vai continuar aquecendo e aquecendo. Chegando na temperatura toda que você marcou, ele vai desligar. Para instalar o termostato no seu aquário, tem duas formas só que ele pode ficar. Ou totalmente submerso, porque ele é blindado aqui em cima, não tem problema se o cabo ficar dentro da água. Pode colocar horizontal, pode colocar vertical, desde que ele fique totalmente dentro da água. Ou, no máximo, até o meio dessa parte plástica aqui de cima. Não é recomendado de forma nenhuma que a parte de vidro fique fora da água. Porque como ele é um produto que vai esquentar, esse vidro pode sofrer uma inversão térmica e vir a brincar. Então, ele tem que ficar totalmente submerso dentro da água para funcionar corretamente. Todos os termostatos da linha H386 vêm com as ventofas para você fixar no seu aquário. E agora, o mais difícil, pessoal, é como a gente sabe qual é o tamanho de termostato que a gente tem que comprar para o nosso aquário. A gente precisa saber quantos litros tem no nosso aquário. Na internet, tem uma regra que é muito utilizada, e você já deve ter ouvido falar, que é usar 1 Watt de potência do termostato para cada litro de aquário. Ou seja, se você tem um aquário de 50 litros, você teria que comprar um termostato de 50 Watt. Essa regra funciona dentro de uma temperatura média. Vamos imaginar que você precisa aquecer um aquário que fique no inverno, nas épocas mais frios do ano, a 20 graus, você vai querer levar ele a 25 graus. Essa regra normalmente vai fazer funcionar 1 Watt por litro. Mas se você precisa de uma diferença, de uma temperatura muito maior que isso, talvez ela não funcione. Por conta disso, o ideal para você escolher o tamanho do seu termostato é acompanhar a tabela que vem na caixa, feita pelo fornecedor, pelo fabricante desse equipamento. Esse é o pino direcionador. Você tem que indicar a temperatura que você quer para o seu aquário, com esse mostrador aqui, e ele vai funcionar até chegar nessa temperatura e desligar automaticamente. O máximo é 35 graus, em todos os modelos. Essa tabela, pessoal, mostra como você deve dimensionar corretamente o seu termostato. Você tem que saber quanto de temperatura você precisa vencer. Ou seja, para uma variação de 6 graus, por exemplo, a temperatura do seu aquário fica em torno de 15 graus no inverno, e você quer aquecer até 20, a gente precisa de 5 graus. A gente usa a primeira coluna aqui. Ah, não. Eu preciso vencer mais do que isso. Eu preciso chegar de 18, que é a temperatura que meu aquário fica no inverno, até 28. São 10 graus de diferença. Então, eu acompanharia a coluna no meio. Ou, para mais que isso, para o pessoal que tem aquário de peixes amazônicos, que precisa de temperatura até 32 graus e tem invernos rigorosos, ou seja, em casa, meu aquário chega a ficar 15 graus, mas eu preciso manter ele a 35. A gente está falando de 20 graus de diferença. A gente vai usar a última coluna. Observando a coluna, a gente vai ver que essa regra de 1 W por litro vai ficar meio que na média. Para os extremos, a gente pode aumentar ou reduzir a potência do termostato. Essa é a nova linha de termostatos da Rupar, H386, disponível nas melhores lojas do Brasil. E aí